Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Polícia Federal marca para a próxima quarta-feira depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. E amanhã, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, presta depoimento sobre as imagens em que aparece circulando no Planalto em meio aos golpistas. E você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia acordo com gigantes chinesas do varejo. Escolas promovem atos contra a violência e, na reportagem especial, o que a sociedade pode fazer para que ataques como os que vimos recentemente no Brasil não se repitam. A Polícia Federal marcou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite para você, Igor. E quando será, hein? Oi, Augusto. Boa noite a você. Boa noite também a Amanda, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. A oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi marcada para a próxima quarta-feira na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Inclusive, o ex-presidente já foi notificado dessa intimação. Bolsonaro foi intimado porque há uma investigação em curso para saber se ele foi o autor intelectual dos ataques extremistas de 8 de janeiro no centro da capital federal. Só que a defesa do ex-presidente, Augusto, ainda não se posicionou sobre esse assunto, viu? Igor, e também nesse balaio, né? Falando sobre os ataques extremistas, golpistas de 8 de janeiro, quem deve prestar depoimento amanhã é o agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General G. Dias, o Gonçalves Dias. Quais as informações, por favor? Pois é, Amanda. A previsão é que o ex-ministro G. Dias preste depoimento também na sede da Polícia Federal aqui em Brasília amanhã, só que ainda não há um horário certo. Essa decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O depoimento foi marcado depois do vazamento das imagens, onde G. Dias caminha tranquilamente nos corredores do Palácio do Planalto durante as invasões extremistas aqui no prédio, onde a gente fala ao vivo nesse momento. Inclusive, o vazamento dessas imagens provocaram a demissão de G. Dias do Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, indicado pelo próprio presidente Lula, começou os trabalhos dele no gabinete, depois da publicação, da nomeação dele no Diário Oficial da União. Pela manhã, Capelli teve um encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também com o comandante do Exército, o Coronel Paiva. À tarde, ele se encontrou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e fez despachos no GSI. Os desdobramentos desse assunto estão numa reportagem que nós preparamos. Vamos acompanhar. A decisão de Moraes acontece um dia depois das câmeras de segurança do Palácio do Planalto registrarem Gonçalves Dias ao lado de extremistas envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O ministro também determinou a intimação pessoal e imediata do ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, para ele identificar até amanhã quem são os servidores civis e militares que aparecem nas imagens e informar as providências tomadas. Capelli disse que vai cumprir a decisão de Moraes. Pela manhã, ele esteve no Ministério da Defesa. Eu vim aqui conhecer um pouco, ouvir um pouco sobre a estrutura do GSI, ouvir a opinião, uma vez que o GSI tem uma presença majoritária das Forças Armadas. A gente começou o dia levantando informações, ouvindo, e vai fazer uma avaliação sobre eventuais mudanças ao longo dos próximos dias. Um dos militares que aparecem nas imagens foi identificado. É o major do exército, José Eduardo Natale de Paula. Ele foi coordenador de militares no Planalto e aparece nas imagens oferecendo água para os golpistas. José Eduardo ainda não se manifestou. O vazamento dos vídeos também repercutiu no Congresso Nacional. Parlamentares de oposição aumentaram a pressão para a abertura da CPI mista para investigar os ataques. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo agora concorda com a abertura da comissão. O governo quer apuração detalhada de todos os fatos que estão relacionados àquelas imagens, desde quem são os agentes, por que se borra uns e não se borra outros. A Polícia Federal, o Judiciário, vai fazer o processo de apuração necessário. O governo quer saber e a Polícia Federal irá descobrir se teve alguém que omitiu imagens. Aqui no Congresso, o requerimento de abertura da comissão parlamentar mista de inquérito já alcançou o número suficiente de assinaturas. Agora, pelas regras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve fazer a leitura do texto, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Hoje, a base aliada ao governo disse que é maioria na Câmara e, portanto, quer ficar com a presidência da comissão. Essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas, porque uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Todos sabem que foram as bases bolsonaristas que atuaram naquele dia 8 de janeiro. Foram eles! A oposição acredita que a CPMI deve ouvir outros integrantes do governo, além de Gonçalves Dias, como o ministro da Justiça, Flávio Dino. O que, afinal de contas, ele estava fazendo no domingo, 8 de janeiro, no Palácio do Ministério da Justiça, olhando por entre as cortinas tudo o que estava acontecendo e sem tomar a ação necessária. O Ministério da Justiça recebeu de mais de 40 órgãos, inclusive da ABIN, informação, dias antes de que o que estava por acontecer no domingo poderia significar depredação de patrimônio público. E nada fez. Um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Justiça mostra que a Polícia Federal aumentou o número de blitzes no Nordeste durante o segundo turno das eleições no ano passado. Por isso, vamos à Brasília, continuamos em Brasília, melhor dizendo, com a repórter Maria Ferreira, que tem mais detalhes. Boa noite, Maria. Boa noite, Amanda. Olha, nas palavras do ministro da Justiça, os dados mostraram uma atipicidade nessas operações. Boa noite novamente a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. Esse levantamento foi feito pela própria Polícia Rodoviária Federal e ele mostrou que o número de agentes que estavam nas estradas do Nordeste durante o segundo turno das eleições, naquele dia 30 de outubro, foi considerado anormal. Foram quase 800 policiais nessas estradas do Nordeste. Segundo o diretor executivo da PRF, Antônio Jorge, a operação no dia 30 de outubro foi maior, inclusive, do que as operações que costumeiramente são feitas nas festas de São João. Um período ali que é considerado excepcional para a PRF, para as operações que são feitas pela PRF no Nordeste. Os dados também mostraram que o Nordeste foi a região do país que mais teve pontos fixos de fiscalização. Foram fiscalizados 2.185 ônibus no período de 28 de outubro a dia 30. 28 a 30 de outubro. E só no dia 30 de outubro foram 324 ônibus com eleitores parados nas estradas do Nordeste. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, houve uma determinação para que a Polícia Rodoviária Federal adotasse uma estratégia diferente no segundo turno da que foi adotada durante o primeiro turno das eleições. E isso também foi considerado anormal. Vamos ouvir o que disse o ministro. Nós temos vários dados que convergem em relação àquilo que muitos noticiaram, muitos falaram e nós temos agora a comprovação empírica que nasce da própria Polícia Rodoviária Federal no sentido de que houve um desvio de padrão em relação à atuação rotineira, ordinária, à atuação normal da Polícia Rodoviária Federal. E nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, seja ouvido ali para falar sobre a atuação da PRF durante as eleições do ano passado. Lembrando que na época, Anderson Torres era ministro da Justiça do governo Bolsonaro, a qual a PRF está subordinada. Atualmente, Anderson Torres, contextualizando também, está preso por suposta omissão durante os atos do dia 8 de janeiro, quando ele era secretário de Segurança Pública aqui do DF. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. O Reis TV News faz uma rápida pausa. Voltamos já. No dia em que o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, completa 24 anos, colégios das redes pública e particular de São Paulo realizaram ações em prol da paz no ambiente escolar. O pedido é um só. Respeito ao próximo. Hoje, alunos do sexto, ao nono ano do ensino fundamental desta escola particular em Osasco, Na região metropolitana de São Paulo, participaram de uma roda de conversa e confeccionaram cartazes sobre o amor, a paz e o respeito. Quando uma criança de sexto ano entrega para um jovem de nono ano uma mensagem dizendo que a paz é importante, a amizade entre as pessoas, o respeito ao próximo, quando ele entrega essa mensagem para o amigo, o amigo não, para o colega, ele está dizendo, em outras palavras, que isso é o que vale. Todas as redes de ensino públicas e particulares do Estado participaram do Dia da Cultura da Paz. Com atividades e dinâmicas de socialização, o intuito é fazer com que os alunos aprendam desde cedo a importância do respeito, principalmente no ambiente escolar. O dia de hoje, 20 de abril de 2023, marca 24 anos do massacre de Columbine, que resultou na morte de 12 estudantes e deixou outras 21 pessoas feridas em uma escola nos Estados Unidos em 1999. A Júlia nem era nascida, mas hoje, aos 11 anos, ela já entende bem a lição para o futuro. Sem o respeito, a gente não conseguiria conviver, a gente não conseguiria estudar bem. O respeito é essencial para tudo. As atividades foram encerradas com a soltura de 100 balões brancos, que carregavam mensagens motivacionais e de acolhimento, para que essa corrente do bem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Um, dois, três, chato! Nesta escola estadual, na região central de São Paulo, a ação foi marcada por uma grande festa. Dois dias conseguimos fazer, eles foram movimentando, criaram o cronograma, e daí abraçou a ideia e deu no que deu hoje, com quase 200 alunos na escola. Quem participou, pôde entender o verdadeiro significado de uma escola. Independente de tudo, a gente precisa dos estudos, né? E não dá para a gente sempre viver trancado dentro de casa. É que está todo mundo junto e está todo mundo, sabe, se acolhendo, se ajudando, independente de qualquer situação. Um dia de aula é diferente, em que a lição que eles aprenderam vai muito além dos muros da escola. E qual o papel de governo, polícia, educadores e pais para garantir a segurança no ambiente escolar? O repórter Mauro Taliaferri conversou com especialistas para entender quais medidas devem ser adotadas pela sociedade para a solução desse aumento de casos de violência. Para as crianças, pode até parecer divertido, mas as câmeras na escola são coisa séria. Há quase 10 anos, o município de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, começou a instalar os equipamentos. Hoje, as 70 escolas municipais têm câmeras de segurança, inclusive nas salas de aula. E lá fora, a ronda escolar da guarda municipal, que já era rotina, foi intensificada neste mês, com a presença de um agente nos horários de entrada e saída dos alunos. Além desses aparatos, a gente também aqui na escola, a gente trabalha com educação. Então, é um processo educativo. Então, a gente também conversa muito com os nossos estudantes, com a comunidade, e a gente desenvolve projetos. Projetos que visam minimizar vandalismo, brigas e manter o máximo de segurança nas nossas escolas. Medidas de segurança têm sido adotadas por governos estaduais e municipais, mas de forma esparça. Pelo menos nove estados e o Distrito Federal já anunciaram providências para proteger as escolas. Elas incluem a contratação de psicólogos e de vigilantes, aumento do efetivo policial no entorno dos colégios, criação de comitês reunindo educação e segurança e a implantação de aplicativos, câmeras e botões de pânico para conectar essas duas áreas, além de canais de denúncia de ameaças e casos suspeitos. Treinamento de profissionais das escolas para situações de emergência e investimento em centrais de inteligência para monitorar e investigar as redes sociais. O governo federal tenta organizar, unificar e coordenar a prevenção aos ataques. Na terça-feira, o presidente Lula se reuniu com ministros, governadores, prefeitos e chefes dos poderes legislativo e judiciário para criar um conselho federativo que enfrente a questão sob várias abordagens, como educação, segurança pública e saúde mental. Misturar educação com polícia e equipamentos de segurança sempre causou polêmica, mas essa discussão se tornou necessária no Brasil depois que o número de ataques às escolas aumentou de um ano para cá. Quem estuda o assunto diz que a solução depende de vários fatores e um tema une todos os especialistas. Eles afirmam que para combater a violência real nas escolas, é preciso agir no mundo virtual. O professor Daniel Cara foi um dos coordenadores do grupo de transição do governo federal que sugeriu medidas para prevenir ataques às escolas. Para ele, a internet serve de ponto de encontro de alguns jovens frustrados por sua condição socioeconômica e que tenham sido vítimas de bullying ou alguma contrariedade na escola. A internet é o território, é o habitat do desenvolvimento de toda essa transferência de uma situação de frustração, supostamente até de humilhação, para uma alternativa de vingança contra a escola e contra a sociedade. Então, a internet precisa urgentemente ser monitorada. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, a quantidade de postagens com ameaças a escolas aumentou nas últimas semanas. Os autores são, na maioria, adolescentes do sexo masculino. O laboratório centraliza a Operação Escola Segura, lançada há um mês e meio, em cooperação com delegacias estaduais de repressão a crimes cibernéticos, de proteção à criança e ao adolescente, órgãos de inteligência estaduais e Polícia Federal. Estamos trabalhando em conjunto com essas unidades na identificação de perfis em mídias sociais que, eventualmente, estão praticando crimes e essas pessoas estão sendo identificadas, estão sendo conduzidas, estão sendo presas, mandados de busca e apreensão e prisão estão sendo cumpridos. Conhecer a mente e as motivações dos agressores também ajuda na prevenção. Ele tem traços narcisistas, da necessidade do poder extrema. Ele tem traços paranoicos, que é o nosso mundo está contra mim. Eu estou repetindo ali toda a minha trajetória de vida. E ele também tem alguns traços de oposicionismo, que eu vou contra as regras. E, nesse momento, esses jovens acabam optando por um caminho que é um caminho de construir um discurso, uma concepção de mundo que é masculinista, é misógina, é contra as mulheres, que é racista, que é LGBTfóbica. E é nesse ponto que as famílias precisam ser parceiras da escola. A escola pode algumas coisas, mas não pode fazer tudo sozinha. Ela precisa de parceria com a família. Então, um jovenzinho de 13 anos não é para estar navegando nas redes sociais sem algum nível de supervisão da família. Tem alguns casos que os policiais vão cumprir mandados de busca e apreensão e o pai e a mãe só vão descobrir o que o filho estava fazendo quando a polícia bate na porta da casa. A família pode estar ajudando, conversando com os filhos, vendo se os filhos não ficam direto na tela de computador, o que está acontecendo, se ele está apático, se ele está muito quieto. E está passando para o colégio também. O colégio pode estar ajudando a família e o aluno. Por fim, é trabalhar para que a escola seja um ambiente inclusivo, onde se possa aprender e ser feliz. A médio e longo prazo é você ter um ambiente de paz na escola. E não é tão difícil assim construir isso. Isso significa desenvolver competências socioemocionais entre os alunos, empatia. A melhor maneira de combater o bullying é desenvolver empatia, que é ensinar a criança a se colocar no lugar do outro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que irá manter a Operação Escola Segura. As investigações começaram temporariamente no dia 5 de abril, após o ataque em uma creche de Blumenau, no interior de Santa Catarina. O principal foco é o monitoramento máximo nas redes sociais. Dino afirmou ainda que o governo vai mover uma ação contra o Telegram, por a rede social ter ignorado o pedido de repasse de informações que ajudariam a identificar grupos que divulgam discurso de ódio na internet. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a empresa chinesa Shen pretende produzir no Brasil. Haddad se reuniu com representantes do Grupo de Comércio Eletrônico. Eles pretendem, em quatro anos, nacionalizar 85% das suas vendas no seguinte sentido, os produtos serão feitos no Brasil. É uma coisa para nós muito importante também que eles vejam o Brasil não só apenas como um mercado consumidor, mas como uma economia de produção. O ministro falou ainda sobre a tributação das compras online para evitar a perda de arrecadação e concorrência injusta. O presidente Lula sinalizou que gostaria de uma solução administrativa negociada com o próprio comércio eletrônico. Então, para evitar qualquer tipo de problema, nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos. O que é o que eles chamam no exterior de digital tax, o imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. O deputado federal Claudio Cajado do Progressista será o relator do projeto de lei do arcabouço fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a escolha hoje e voltou a dizer que se compromete a debater a matéria e colocar o texto em votação o mais rápido possível. A proposta deve ser votada até o próximo dia 10 de maio. Cajado foi vice-líder do governo na Câmara durante o mandato de Jair Bolsonaro e é do mesmo partido de Arthur Lira. E daqui a pouco, o presidente americano Joe Biden promete R$ 2,5 bilhões para o fundo Amazônia. E o teste do foguete da SpaceX deu errado. O foguete precisou ser explodido em pleno espaço. Agora, direto do espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de quase R$ 4 milhões. Voltamos já. O Ministério da Fazenda anunciou 13 medidas para estimular o crédito e impulsionar as parcerias com a iniciativa privada. Nove das 13 ações dependem de aprovação do Congresso. Entre elas, está a proposta de permitir que recursos de planos de previdência complementar, seguros de pessoas e títulos de capitalização possam ser usados como garantia em empréstimos bancários. Outra medida tenta simplificar o acesso a dados fiscais com instituições financeiras. O pacote inclui também medidas para facilitar o acesso de estados e municípios a crédito nas chamadas parcerias público-privadas, que são convênios firmados por governos e prefeituras com empresas para a realização de obras e projetos. O governo propõe que a União atue como uma espécie de fiadora dos estados e municípios. Caso eles não paguem as dívidas, o governo federal cobre e depois desconta o valor nos repasses dos fundos de participação. Com essas medidas, a equipe econômica espera forçar uma queda nas taxas de juros e ampliar o acesso ao crédito. O governo acredita que assim será possível reestimular a economia. E para evitar o chamado superendividamento da população, o pacote inclui uma medida que amplia o limite de segurança para quem vai entrar num financiamento. O chamado mínimo existencial, que é o valor da renda, que não pode ser comprometido com o pagamento de dívidas, deve subir de R$ 303 para R$ 600, mesmo valor do Bolsa Família. Hoje a gente tem mais de 70 milhões de brasileiros com CPFs negativados. O problema do superendividamento é crônico no país. Com a elevação dos benefícios sociais e na mesma linha, a gente está propondo que esse valor do mínimo existencial seja elevado para R$ 600, de R$ 300 para R$ 600, na mesma linha com os benefícios do Bolsa Família. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista a ministra da Saúde, Saúde Nízia Trindade Lima. A ministra afirma que 200 mil vidas poderiam ter sido salvas se o Brasil tivesse seguido as instruções da OMS durante a pandemia de Covid. Se o Brasil tivesse seguido corretamente as instruções da OMS durante a pandemia, das 700 mil vidas perdidas, quantas vidas a gente poderia ter salvas? Olha, Kennedy, existem estimativas sobre essa questão feitas pelos epidemiologistas, mas eu acredito que pelo menos 200 mil vidas nós poderíamos ter salvo com base em dados existentes. E, sobretudo, continuar numa linha de defesa quando as vacinas estiveram disponíveis, de defesa da vacinação, das medidas corretas de segurança. A UAN Notícia, Nízia Trindade, falou sobre o trabalho do Ministério da Saúde no combate à violência nas escolas. O Ministério da Saúde tem, desde 2007, um programa denominado Saúde na Escola. E com esse programa, que eu tenho conversado muito, é junto com o Ministério da Educação, não é um programa isolado do Ministério da Saúde. Agora queremos associar o Ministério das Esportes e o Ministério da Cultura nessa ação. A questão da violência e da proteção, da autoproteção, inclusive, é um dos temas trabalhados, mas acho que nós precisamos ver, ter um diagnóstico, e isso está sendo feito também, mais preciso, sobre o que acontece, o que faz gerar essa violência no Brasil e no mundo. Então, nós precisaremos trabalhar numa cultura mais solidária nas escolas, temos que ter ações de prevenção contra o bullying, isso é um aspecto muito importante, não existe resposta fácil, mas esse é o papel da saúde. Ao mesmo tempo, há também uma ação forte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dos direitos humanos, agindo em relação à cultura do ódio nas redes digitais, como o presidente chamou, acho que chamou com razão, porque redes sociais são todas as redes que nós participamos. Então, isso tem que ter uma atenção muito grande, não se permitir esse discurso, inclusive com medidas que considerem isso o que é, que é crime, dentro de uma visão que a liberdade de expressão, ela não pode colocar em risco a vida e os valores maiores da civilização. O programa completo com a ministra da Saúde, você acompanha hoje às 11h45 da noite. Voltamos em 30 segundos. O Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite, bom feriado para vocês, mas eu e Augusto estaremos aqui amanhã, 7h30, esperando por você. Isso aí, bom feriado de Tiradentes, uma ótima noite para você, até amanhã. e a próxima. E a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri